O ataque ocorrido nesta terça-feira contra um hospital militar localizado em Cabu, no Afeganistão, deixou pelo menos 25 mortos e 40 feridos, de acordo com o integrante dos talibãs, que pediu para não ser identificado. De acordo com o integrante dos talibãs, as forças de segurança locais conseguiram abater os responsáveis pela ação contra o hospital militar. Uma testemunha, que também preferiu não se identificar, revelou que o ataque foi realizado com armas de fogo e granadas, além de ser dirigido contra membros do grupo fundamentalista, que está no controle do Afeganistão desde meados de agosto. Mais cedo, o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Kari Sayed Kost, confirmou a ocorrência do ataque contra o hospital Sardar Mohamed Daoud Khan, que fica no centro da capital afegã e tem capacidade para 400 leitos. O centro de saúde é o principal de atendimento a militares na capital do Afeganistão e está localizado a poucos metros da Embaixada dos Estados Unidos, no país asiático.